Vamos ver gente, eu vou pegar aqui esse negócio aqui e aqui assim ó Cara, como que é isso daqui? Tem que ter um nervo aqui né? Ok Calma aí, aí ó aqui eu peguei um cotonete né? Tem gente que faz aqui da metade do... mas é que o cotonete ele não desliza gente Gente, como esse povo fez isso? Ó, daqui Da ponta da boca até a ponta da orelha Cara Alguém sabe? Não, agora eu quero fazer Porque são várias pessoas que fizeram esse negócio e deu certo Agora eu quero fazer gente, o que eu tô fazendo de errado? Coloquem por favor a solução dos comentários Esse negócio vai ter que dar certo, não é possível que um truque não dê certo nesse negócio? Revoltada, mas eu ainda tenho esperança, me ajudem E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL